Da Série A para a Série B do Brasileirão, o Luverdense venceu o CRB de Alagoas em casa e agora está a um passo de conquistar o G4. Em noite de sábado, um bom público foi prestigiar a partida entre Luverdense e CRB no Passo das Emas. Bola rolando e o time da casa começa impondo seu jogo. O primeiro lance, Raul Prata, arrisca da entrada da área. A bola desvia no jogador do CRB e vai embora pela linha de fundo. Alípio levanta na área do time alagoano. O atacante do leque desvia de cabeça e a bola vai parar nas mãos do goleiro do CRB, Júlio César. Paulinho cruza na área do galo e o goleiro vai lá para cima e fica com a bola. Na sequência, aos 19 minutos do primeiro tempo, Clebinho chega na linha de fundo e cruza no meio da área do Luverdense. O jogador do CRB aparece sozinho, cabeceia firme, mas Edson espalma perigo para o leque. O galo desperdiça mais uma aos 42 minutos em uma cobrança ensaiada. O jogador do CRB pega o rebote, cruza rasteiro e Somália coloca para fora. A torcida pedia gol, mas o primeiro tempo termina igual, 0 a 0. Na volta para o segundo tempo, logo aos dois minutos, o galo quer marcar e Diego solta a bomba e carimba na trave do goleiro Edson, do Luverdense. E vem escanteio, mas Clebinho perde a chance. O Luverdense vai para o jogo e aos três minutos, Lucas Fernandes arrisca da entrada da área, mas a bola passa perto do travessão e vai embora. Carlson também tenta e leva perigo ao CRB. Contudo, é aos oito minutos da segunda etapa que o Verdão do Norte marca o placar. Lucas Fernandes encontra a Lipe sozinho no meio da zaga do CRB. E o atacante, com tranquilidade, toca para baixo de Júlio César. E é gol! O CRB quer um empate. Uma chance clara veio aos 17 minutos de partida. Ricardinho cruza na medida para Zé Carlos e o artilheiro do galo cabeceia no meio do gol. Edson faz uma grande defesa. O Luverdense queria mais e, aos 26 minutos, é o atacante Tozin que marca o segundo gol da partida. Ele aproveita o rebote do goleiro Júlio César após um corte errado do zagueiro Gabriel e a bola balança a rede no Passo das Emas. Final Luverdense 2 e CRB 0. Segundo tempo de luxo, né? Foi bom. A gente se organizou mais, se concentrou um pouco mais, erramos menos passes. Aí depois que fizemos o primeiro gol, sim, voltamos ao normal que a gente vinha jogando, né? Com triangulações, posse de bola, bastante tabela, bastante intensidade. Compactamos bastante depois da entrada da mata e aí melhoramos no jogo. Com a vitória, o Luverdense chega aos 48 pontos e pula para a oitava colocação na tabela do Campeonato Brasileiro Série B. Orgulho, orgulho do trabalho que é feito aqui. As coisas certinhas todo mês, o que é tratado é cumprido. Os caras trabalham demais, né? Nós não estamos fazendo essa campanha à toa. Uma das estrelas da noite foi o goleiro Edson, que um dia antes da partida teve uma torção no tornozelo e nem ele mesmo esperava fazer um bom jogo. A gente estava disputando um rachão, eu numa dividida, torci o tornozelo e amanheci com o tornozelo inchado e quase não conseguia colocar o pé no chão. Passei fazendo gelo, alongando bastante. Cheguei aqui para trocar no vestiário, fui ali fazer uma aplicação e fiz uma atadura de esparadrapo para poder jogar. Aqueci, falei, olha, não sei se vou conseguir jogar, mas entrei lá e graças a Deus foi um belo jogo. Obrigado. Obrigado.